Música Estamos a 1500 quilômetros longe de casa, então observa que isso dá um trabalho danado. Música E as cataratas do Iguaçu e o Parque do Iguaçu dinamizam bastante a economia de Foz do Iguaçu. Música Você sabe que o Terra Negra viaja pelo Brasil e pelo mundo, explicando os investimentos em nós. Nós estamos em conta de outra coisa. Música Qual é o tamanho dessa área aqui que é utilizada para o plantio de arroz? Porque nós tivemos o início dessa migração para o Brasil. Isso já é uma inovação cultural desse processo migratório. O renascimento da cidade de Ubatuba, como de outras cidades do litoral norte paulista. Dentro dos aspectos morfodinâmicos que dão origem às sensações. Música